Nas últimas semanas os portugueses perderam 14% das suas pensões. Nos últimos anos perderam 30% das suas pensões, um quinto dos seus salários, tiveram incontáveis aumentos de impostos. Agora, o que vocês não sabiam é que este país em dificuldades faz investimentos direto no exterior que disparou 134% no último ano e do qual 80% vai para um único país, a Holanda, um país da União Europeia, onde 19 das 20 maiores empresas portuguesas fazem certas fictícias para escapar aos impostos. O que isto quer dizer, caros colegas, Sr. Presidente, é que há países que estão a perder com a crise, mas há países que estão a ganhar com a crise. E que isto é mau para ambos, porque nos impede de ver a evidência que talvez nos destrua de que metas orçamentais comuns sem harmonização fiscal põem os europeus uns contra os outros e poderá destruir o euro. Em 1919, um europeu chamado John Maynard Keynes disse que se o debate fosse feito com base numa prudente generosidade e não numa imbecil ganância, as perspectivas financeiras da Europa seriam muito melhores. As décadas seguintes deram-lhe razão, tragicamente, e nós sabemos que ninguém saiu a ganhar delas. Muito obrigado.